e fala galerinha tranquilo 400 quilos na área tá hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue jogar um pb sem lag tá como a gente consegue também melhorar tá velocidade do seu teclado também dentro do jogo essas coisas todas então isso aí é bem importante para galera que gosta muito de melhorar a tua performance dentro do point blank ver se tu joga tua rota tá boa se você tá jogando sem lag se você vai conseguir também é ter uma resposta melhor nos strafe essas coisas todas em relação ao seu teclado e é nada melhor que a no ping né que ela tá trazendo isso para gente aí no point blank e a galera também curte muito tem muita gente que conhece sabe como funciona e eu vou estar mostrando para vocês também tá vocês podem testar tá a no ping pode pegar sete dias grátis aí para você estar testando para ver se dá uma melhorada também e caso for você fecha um um pacote lá com eles lá e é bem barato que você paga por mês para ter um jogo também bem rápido sabe eu acho que vale a pena também para você ter um desempenho melhor melhor dentro do jogo você que gosta de pô é tá jogando cfzinho com os amigos entendeu tá mostrando serviço tá querendo mostrar que você é bom mesmo então acho que no ping vai te ajudar nisso ajudar você a melhorar dentro do teu jogo tá eu tô até aqui com no ping aberto aqui vou abrir agora aqui ó você tem a opção de testar sete dias tá para ver se melhora mesmo fazer aquele teste e tal e tem opção de também de de comprar lá direto lá no site deles tá eu tô abrindo no ping aqui para estar mostrando para vocês tá olha a quantidade de jogos que você pode estar melhorando a rota tá e outra ponte blank às vezes né é dá um problema também na rota às vezes você fica bem lagado jogando e não é legal mano sabe às vezes você quer melhorar o teu desempenho você quer jogar lá caraca tô sentindo meio lagado aí você vai abrir o no ping lá que você já tem que serve para qualquer jogo para vários jogos aí que você tem e consegue também tá é melhorando essa rota tá deixa eu escolher aqui o ponte blank aqui ó escolhi o servidor ponte blank até tem uma setinha que a galera usa né é os manitos também usam muito eles têm um no ping né a galerinha os manitos aí que me acompanha aí no meu canal eles têm um no ping e eles conseguem acessar o no ping é o ponte blank né através do no ping claro que não é aberto né para os servidores lá de fora né para o chile para argentina essas coisas tudo ponte blank e a galera entrar no no ping escolhe um servidor né pum e otimiza tá mas aqui eu não vou otimizar agora entendeu vou estar entrando no pb mas eu não vou otimizar agora porque porque tem uma setinha que a galera faz para entrar no no ping tá você vai abrir o pb antes tá e quando tiver na barra barra de e essa barra do 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 hack shield de hack shield de hack shield ainda nem lembro não é xin code agora aqui de antigo caraca eu viajando quando encerrar essa barra aqui você otimiza que vai abrir automaticamente aqui ó já tá abrindo aqui ó vai conectar né e já tá mostrando aqui no pb tá tá vou até mostrar mostrar aqui para vocês aqui no meu game e se a gente e deixa eu ver aqui ó ela tá mostrando o ping ó como tá funcionando para vocês deixa eu ver se tá mostrando tá mostrando ó o ping tudo certinho aqui ó ping doze tá e esse aqui é o melhor eu sou do rio de janeiro galera escolhi o servidor do rio jogo para mim que vai ser melhor tá então galera que foi de são paulo que foi por eu sei uma que uma galera muito do nordeste tem muito problema com rota a galera do do sul também tem muito problema galera lá do norte lá também tem muito problema com rota com pb então a no ping vai ser a solução para vocês tá galera para tá melhorando o desempenho do jogo de vocês para tá melhorando o game de vocês tá então abri mostrei para vocês aqui o servidor já tá né o no ping já tava já fluindo já e é vamos tentar entrar numa sala aqui se eu ver se é uma sala boa aí para gente dar uma uma brincada aí tá dando sem dual negociando que vai deixar jogar vamos jogar de rouba up de sniper vamos então jogar de né é pra gente conseguir dar uma brincada também jogo bem mais rápido tá eu vou mostrar o negócio para vocês também e aí 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 o vet aqui né mas dita a desenrolada de tem tempo que a gente não brinca de RENIPER opa também não tiro o cara ali escondido de sniper mano a galera só para mostrar que o jogo está muito mais rápido mano está muito mais liso tem até uma diferença nisso aqui sinto até uma diferença tá você não tem noção que isso o cara pegou na fretinha ali muito bom não tem nada não tem nada não tem nada tem nada Ai ai Pô, cara, nossa base Lá, mano, que isso Merda, mano Não dá nem pra baixar Ok, aqui Bom galera, esse aqui já tá mostrando que a gente consegue jogar, o jogo tá muito mais rápido, tá sem lag, eu tô sem lag nenhum, não tô assistindo lag nenhum. Dá pra dar uma brincada maneira. Tá muito rápido mesmo. A gente dá uma desenroladinha, a gente dá uma snipe, mas a gente dá uma desenrolada. Tá muito rápido mesmo. É. Ô, vai vim? Na faca aquele. Toma. Tchau. 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 melhorar o visual, entendeu? Isso tudo aqui você pode estar ativando no teu noping, né? E sem precisar mexer em qualquer coisa, qualquer configuração do teu computador. Às vezes você nem sabe mexer, acaba fazendo alguma besteira e isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Então, galera, recomendo o noping, tá? Eu vou botar o link na descrição do vídeo aí, tá? Pra vocês puderem dar o likezinho também, vai fortalecer. Lembrando, galera, a gente tá brincando, né? Tão mostrando pra vocês como funciona, entendeu? Então vai funcionar, pode melhorar o desempenho. Faz esse teste de 7 dias, tá? Os manitos também estão usando, que eu tô sabendo. Eles estão comprando noping aí e estão jogando no servidor brasileiro pra conseguir entrar no PB. E vocês também podem estar com um ping, pô, bem melhor, tá? Com um ping bem baixo, com um roteamento muito bom dentro do point blank que é uma parte que a galera sofre muito há muito tempo, tá? Então é isso, galera. A explicação é essa. Baixe no ping, teste, compre aí, faça o seu pacote lá com eles. Vai melhorar não só no PB como em outros jogos, vários jogos que você possa estar jogando. E é isso, galera. Tamo junto aí, tá? Um abraço do Quilão, tá? Espero que tenha ajudado também vocês a abrir um pouquinho a mente aí dentro do jogo. E é isso, meus bigs. Tá? Tamo junto, é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.